É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai flexionando a chota, em cima da minha pica o toroga adora Vai flexionando a chota Em cima da minha pica vai jogando a chota Eu to louco, eu to crazy, eu to louco, eu to crazy É meu mano Vitor Lira que bota fogo na rede Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela abontou dentro o palio dizendo que ia ralar Ela abontou dentro o palio dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou botar tu p'amamá Só de sacanagem eu vou botar tu p'amamá Mama, 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 mama Mama, 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 mama Mama, 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 mama I was in the corner with the body screaming, wenig Now the soul is back and lookin' like probably winnin' This gon' make me feel when I tell ni' human or Aê, Rick DJ, Rick DJ, homenão, homenão Eu tô afrapa Oi, 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 oi Olha na porta entenda Vai tomar no corona Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o touroga adora Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Eu tô louco, eu tô crazy Eu tô louco, eu tô crazy É meu mano Vitor Lira que bota fogo na rede Eu tô louco, eu tô crazy Eu tô louco, eu tô crazy É meu mano Vitor Lira que bota fogo na rede Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela apontou dentro do palio dizendo que ia ralar Ela apontou dentro do palio dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Mama, 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 mama Obrigado.